Silveiro Filho, essa não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem vem a este local. Nós estamos aqui em um trevo na BR-242. Esse local dá acesso a muitas fazendas e alguns lugares de lazer aqui nessa região sentido Peixe. Como a gente pode observar aqui, pedir para o nosso cenegrafista, o Marcelo Moreira, olha só a quantidade de lixo que tem nesse local. Lixo de toda espécie, resto de construção, a gente pode observar também que aqui a gente encontra colchões velhos, resto de animais mortos, ou seja, uma infinidade de lixos que são depositados nesse local aqui por alguns populares. Como esse aqui não é apenas um dos problemas, que é o lixo jogado aqui, que já toma conta desse trevo, desse acesso aqui, dessa rotatória, a gente pode observar que o lixo já está invadindo parte desse local aqui de acesso. A gente continua andando aqui junto com o nosso cenegrafista, o Marcelo Moreira. A poucos passos a gente acompanha também este matagal. Aí é que está mais um outro problema e o perigo, isso inclusive pode causar até mortes. A poucos passos é a rodovia, a BR-242. Então, a atenção é redobrada não só com lixo, mas com a falta de visibilidade para quem dá acesso a esse trevo. Neste local aqui, como eu já disse, que dá acesso a regiões aqui de lazer e também fazendas aqui, nesse local aqui que é a BR-242. A gente segue por aqui acompanhando o pessoal aqui nessa região. A gente está vendo aqui um veículo agora, passando. Olá, como é que está? Tudo bem? A gente acompanha esse lixo, a falta de visibilidade, inclusive, para dar acesso aqui a BR-242. O que você acha de tudo isso aqui? Que recado você deixa para as autoridades para resolver esse problema? Pois é, isso é a falta de conscientização da população em jogar esse lixo aí. Deixar um recado às autoridades aí, que tomem providências cabíveis para possíveis limpezas desse local aí, melhorando a visibilidade. E aí provoca risco de acidente, tampando a visão da BR aqui, não sei o que dizer. Muito bem, obrigado. Boa viagem. Fica aí o registro da nossa equipe de reportagem da CIL-TV. A lente de olho nos fatos, de olho nos problemas. Fica aí o recado para que as autoridades possam tomar providência e resolver esse problema aqui na BR-242.